O prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, já está preso no quartel de batalhão da polícia de choque. Ele foi preso durante a operação Patrinos, ao lado do presidente da Câmara, um sargento da PM e um empresário aqui de Manaus. Tal pai, tal filho. A família Pinheiro há muitos anos comanda a prefeitura de Coari, sempre envolvida em diversos escândalos. Construição de Estado e a lei orgânica municipal. Observar as leis, promover o bem geral, preservar a cultura e os valores municipais e servir como honra, lealdade e dedicação ao povo de Coari. Adail Pinheiro, prefeito do município por três vezes, foi condenado em 2014 por comandar um esquema de desvio de dinheiro público e ainda pedofilia. Ficou preso por quatro anos e atualmente cumpre a pena no regime semiaberto. Nesta quinta-feira foi a vez de Adail Pinheiro Filho, atual prefeito de Coari, ser preso por envolvimento no esquema de fraude em licitações. O crime é investigado pela operação Patrinos, deflagrada pelo Ministério Público, que ainda cumpriu 70 mandados de busca e apreensão. Um deles, no imóvel da deputada estadual doutora Maiara, irmã de Adail Filho. As investigações do Ministério Público do Estado apontam que no município de Coari só era possível ter acesso a uma concessão de serviços por meio de processo licitatório, mediante pagamento de propina feito direto ao prefeito do município, Adail Pinheiro Filho. Isso variava em torno de 10 a 30% do valor total do contrato. Somente as empresas que auxiliaram na campanha do prefeito deveriam vencer as licitações. Quando alguma outra empresa concorria e vencia por estar correta no procedimento licitatório, ela tomava o que a gente chama de sufoco. Ou seja, ela fornecia, não recebia o pagamento e com isso havia uma tentativa de levar empresários à falência. Além de Adail Filho, também foram presos um primo dele, Keiton Batista, atual presidente da Câmara Municipal de Coari, o sargento da Polícia Militar, Fernando Lima, e Alexuel Rodrigues, empresário, sócio de um empório na zona centro-sul de Manaus. De acordo com o MPL, o empresário é um dos principais beneficiados com o esquema de licitações fraudulentas. Algumas empresas, inclusive empresas que participaram do processo eleitoral lá atrás, empresas que contribuíram com a campanha do prefeito, estavam sendo beneficiadas através de processos licitatórios. A estimativa é de que o esquema tenha desviado mais de 100 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2018. A maioria desses recursos eram da saúde e do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. Com a colheita desse material apreendido, a CGU vai iniciar sua análise sobre os processos licitatórios para trazer mais indícios, mais elementos de prova aos pontos já apresentados pelo Ministério Público Estadual. Alguns crimes de licitação, conluio, favorecimento, pagamento por serviços não prestados, sobrepreço. O promotor Wesley Machado, autor de cinco ações por improbidade contra Adai e o Filho, voltou a trabalhar no caso sob escolta policial. O MPE diz que ele e a família têm sofrido constantes ameaças. O Ministério Público também investiga se há envolvimento de um juiz aqui do Estado no esquema de proteção à família Pinheiro. Nesta quinta-feira, no IML, os presos da operação passaram por exame de corpo de delito. Inclusive o prefeito Adai e o Filho, sob gritos de revolta da população. Tem que devolver o dinheiro dos povos mesmo. Matrão, papo. No próximo ano, teremos eleições municipais e será a hora do eleitor pôr a mão na consciência e analisar a correção dos votos dados em 2016. Pensar nas consequências de votar, saber que voto não tem preço, portanto não pode ser vendido. Somente no caso de Quari, quem vendeu o voto em 2016 por hipotéticos 100 reais viu hoje que ele custou à coletividade, somente nesta investigação, 100 milhões de reais. Se o eleitor proceder com correção e consciência, serão menores as chances de trazermos notícias como essas dadas pela Mariana e o Jacso. É certo que os órgãos de controle, como o Ministério Público, Justiça e Polícia, estão fazendo a parte deles. Mas o instrumento mais forte para conter a corrupção, aqui ou no interior, é o voto consciente do eleitor. Fiquemos alerta e uma boa noite. Você conferiu o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E o Tribunal Regional Eleitoral caçou o mandato do prefeito do município de Presidente Figueiredo, Romero Medonça, e do vice dele, Mário Abraão. Eles ficarão nos cargos até o julgamento dos recursos. Eles foram alvo de uma investigação judicial eleitoral que constatou doações não identificadas e doações de pessoas jurídicas para a campanha deles em 2016. Essas práticas são proibidas pela legislação. Por cinco votos a um, o prefeito e o vice foram caçados, mas permanecerão no cargo até a leitura do acórdão do TRE, que sairá na semana que vem. O texto final da decisão será feita pela relatora do voto divergente, A juíza Ana Paula Serizawa, o TRE Amazonas, julgou decisão de primeira instância. Em 2017, ele já havia sido caçado pelo mesmo caso e permaneceu no cargo. O prefeito de Presidente Figueiredo deverá utilizar todos os instrumentos de recursos. Ele deve entrar com o embargo de declaração, para esclarecer detalhes da sentença e ganhar tempo. A prefeitura de Presidente Figueiredo informou que a decisão proferida cabe recurso. Disse ainda que a caçação só se dará em caso de trânsito em julgado, o que ocorrerá após esgotar todos os recursos possíveis. E 24 horas após o temporal que destelhou quatro conjuntos habitacionais no município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, os moradores contabilizam os prejuízos e esperam aí ajuda do poder público. O cenário é de destruição. Telhados no chão, poste de iluminação e árvores tombadas, carros amassados e imóveis destruídos. Uma parte dos moradores optou por ficar nos apartamentos. Mesmo em condições perigosas, outros foram para a casa de parentes. Eu tive que sair de casa, porque eu tenho um filho pequeno. Então eu fiquei com medo de dormir aí e Deus o livre de zambar. Nossa noite foi terrível, a gente não conseguiu dormir, a gente tem a criança, né? O meu filho. Nossa equipe de reportagem veio aqui no conjunto Atalibas, para saber como foi a noite desses moradores que foram prejudicados nesse vendaval. Como que a gente vai montar a bagagem da gente, o pertenço da gente? Com medo de molhar, com medo de desandar. A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros trabalharam a noite toda para diminuir os prejuízos materiais. E olha, começou a segunda edição da Feira Biodental, um espaço para cursos, palestras e atendimento odontológico gratuito. É o que você vai ver já já. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. A gente volta após o intervalo. E aqui você vai lá. E aí E aí E aí Tchau.